Já fui um cravo no jardim, já tive um cálice delicado Já possuí seu doce nome, já gozei dos seus agrados Por outro ente, tô me despreza, hoje eu vivo desprezar Por outro ente, tô me despreza, hoje eu vivo desprezar Já fui amante, fui amado, nessa ilusão vivi Aí vem da luz, dos lindos olhos, me gozando em harmonia Por outro ente, tô me despreza, se acabou minha alegria Por outro ente, tô me despreza, se acabou minha alegria Ai, o amor que tu jurava, muito depressa morrer Ai, você já ficou sem ele, mas também fica sem ele Por outro ente, tô me despreza, meu benzinho, adeus, adeus Por outro ente, tô me despreza, meu benzinho, adeus, adeus Tchau, tchau